De tocar a campainha de mim Aqui fora tá frio Aqui dentro um universo de palavras Frases alforadas Quem sabe até um pedido de desculpas Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí Você deve tá se perguntando O que que eu tô fazendo aqui Eu sei Que isso não é hora De tocar A campainha de ninguém Aqui fora tá frio Aqui dentro um universo de palavras Frases alforadas Quem sabe até um pedido de desculpas Pedindo pra sair A gente não escolhe Ou a gente escolhe Certas perturbações A gente não escolhe 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 A gente não escolhe